É só o maluco maromba que vem assistindo os jogos também, né? Claro, pô. Se a bola vir nele, ele tá na porrada. Caralho, pô. Já tá gravando? Tô começando. Já tá formando o time, já tô... Vai começar, assim. A equipe entre eles vai receber que o chute de cena vai dar início na série ofensiva. Não, mas essa porra não vai falar pro caralho. Ó o mapa do Brasil. Vai falar por quê, cara? É um jogo, pô. Falou que é gigante. Vai cortar em vários pedaços que eu vi no... É, cara? Correto. Parabéns agora? Parabéns agora. Parabéns agora, senhor. Come Truth, mas ainda não vem. indigenous não vem pro cardôlideal. Parabéns agora. Parabéns agora. Parabéns agora. Parabéns agora, senhor. Parabéns agora? Parabéns agora pelo cara doaccordo, Florianito, escute. Palabéns agora, Florianito. riv Neither, Wagnerancing. Um tiro de vinte e seis jardos? Brota, brota rapaziada Um cara com pirulito ali, aquele negócio ali Um pirulito, pra marcar o que saiu a bola Cara, equipe do Blazer Branco, amarelo e caldo sem preto Tiro de vinte e seis jardos Para o tempo todo mesmo Para, pô Sete jogadores, a primeira jogada Primeira jogada, a primeira jogada Serviu da tentativa para dez jogos Ele vai ter que ter que ter que ter que ter Um jogador, um jogador Um jogador que tem corrida pelo quadro de liga Sai dos tempos, consegue um vencer Caralho Vou correr Aquele jogador, o cara agarrou, o cara agarrou Aquele jogador, o cara jogou Depois tu me passa Joga no grupo melhor Que já vai, já vai passar pra mim Toda hora essa parada vai parar né Cinto Descira Parou a joga Gênero pra mim Tem uma lei ali Tem uma Falta pro cara, levou o bagulho Tem uma linha amarela, deixa eu mais a arma A linha amarela aí pra flag E se tem flag Se tem flag Vamos ver aqui pra lá Fuma 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 Fuma